Sucesso mesmo? Realmente. Realmente. Tá bem. O que que tens aqui agora pra nos apresentar? Tenho um bumbum. Vamos embora. Olha o meu bumbum! Olha o meu bumbum! Olha o meu bumbum! É pequeno mas é bumbum! Mas será que estão a viver? Estão a viver? Mas será que estão a viver? Estão a viver? Olha o meu bumbum! Olha o meu bumbum! Muitas vivem de aparência. Vivem e vem no enchimento. A vida é alto e se machucou. A folha não se pega. Gente é burra! A vila é ciente e não mais. Não viemos pra te acabar. Lendo estuba feito essa filha. Quando bem-se ela não tira um bumbum. Sendo o retorno e ignorar. Garina se estrada na cara. Na discoteca ou na praia. Garina levanta o ensaio. Essa dança é pra me escoçar e surreta. Olha o meu bumbum! Olha o meu bumbum! É pequeno mas é fumo! Mas será que estão a viver? Ó o bumbum! E a... E a... E a mas... E a mas... E a mas... E a mas... Tu, tu, tu dançavas, não é? E tão feiro, 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 que tu... É que tu não das a mostrar. Né? É que tu é muita tua dança. Só um caninho que deixamos aqui. Hã? Mas estás a cantar também. Como é estás a abrir? Aí, 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 aí. Vem mais aqui, um cara. Não tem fim mais. Não tem a dançar. Vambora! Vambora! Abra as pés! Lesbida! Programa. Hum? Mas é assim que tu bailavas 확진. Tu não 챙asavam com mais energia! Hum? Você com mais energia, mãe! Hum? To-me-que... Lutando então que é muito bom, retoca então mais um pouco E bata bolas que ninguém dom, recolhe e passa pra carvalho Carvalho homem do avacalho, que deixa o povo em retalho Os triplo tipo em atalho, quando é de magia cheira a alho Quando eles batem tipo lingundão, quando eles são tipo lingundão Sou os triplo, tipo lingundão, e os semachem tipo lingundão Esse é o toque, esse é o toque, esse é o toque da mamã Novo toque pra matar gente, nós faz pedir um gata urgente Tem muito calma, pô, mulher que se chama gata Fica de bem quando for aqui, não, 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 não Tá conta a dança sena, sinceramente Vamos sentar-te no teu lugar, maldiu o pique Rebelo Novo toque pra matar gente, o que nós mais pedirão nada urgente Nem é pedir o toque da mamã Com pra gata, não vai negar, e toque da mamã É tipo trovada, roupa asmuta, no todas piadas Ao vencer um pouco dura, eu dei minha presença O povo autodesk, como eu digo agora, repito No cultura, sou a mais velha Quero bailas, quero palmas Com a nova dica, entendeu? Em surpresas Quando eu parei, você deu festa A gata regressou, agora aguenta Agressiva e sempre mais velha Vou pôr fogo na vossa lenha Eu retorno bem equipada Tipo Samurai a sua espada Onde eu fiz o vento é a moto Sou do personal do Gacosto Querer chegar por casa e querem Onde eu sento vem com a motela Tipo do Senhor dos Anéis Vocês comigo são bebês Um, mais duas, três Esse mambo é que usou uma moto Calça da mamã agora colou Então dá no andar de vento No cu duro só pioraram Aí foi tentar se borraram Onde eu passo tem a envergonha Porque sabem que o morto não sonha Você tem a peça, essa última de quando passa Onde eu passo tem a envergonha Porque sabem que o morto não sonha E o sonho, eu sou na mão aqui É, mas duas, duas, três E você tem que ser É, mas duas, duasız Quando você fazer E eu tenho essa Eu vou caro Então, eu entendi Eu vou ter muita coisa É... Não soube, ganhando, no teu gizinho Ela tá com o doido Gentes a choto É, Matisse a choto É, títese a choto É, Matisse, chiste a glen Gentes a, Matisse a glen Gentes a, Matisse a glen Gentes a, Matisse a GAMOEL STO GRAA! Dami SOULTERÈ! Agora, espéculo. Está bom! Garina Brunassa chegou Todo o tributário da disco Sentindo o sol Vivo, vindo Lá dentro dolo com respeito Muitos bateram no meu peito Se vai decidir meu talento Gostei de tu vida, tu teia Não sai de nossa terrazinha Garia de Angola, nem rei Xemosia, nem fofinha Mamato, bela que choma Mamato, bela que choma Mamato, mamato Mamato, bela que choma Mamato, mamato Só que eu não sei lá É isso aí 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 Bang! Slava, não é de nós É o único sucesso Essa música Lhe viram primeiro a cantar Viram quem? Ai, meu Deus Eu não quero citar o nome Ela já sabe quem é Tá bem, eu vou aqui transformar Ok, ok, ok Já compreendemos Já compreendemos Já já falamos Pronto, a fulana de tal Apareceu, cantou A música e no final era a sua Sim, porque essa música Já tinha guardado por Deus Que obrigatoriamente Tive que tirar por Deus E nossa música é até diferente Tá desmataço aí Boa, deixou, xé Tchau Tchau